Atenção crianças, não fiquem na rua, o terrível homem mau está ali no bar. Eu sou o homem mau, eu sou o mau, mau mesmo. Vendeiro, traz cachaça com farinha pra todo. Vamos logo, misture esse negócio aí. É pra todo mundo beber. Onde vai, moço? Eu vou indo embora, eu nunca bebi. E nem vai beber. E você aí, como é o seu nome? Meu nome é Pedro. Era Pedro, agora é defunto. Sua cara muito feia, dava medo até de ver. Quando entrava na cidade, dava tiros pra valer. Não tinha nenhum amigo, só vivia pra matar. Certa vez numa vendinha, veja o que foi se passar. Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor. Então, tá dormindo? Traz o uísque logo. Não tenho uísque. O que é que eu bebo então? Bebe leite. Quem bebe leite é bezerro. Toma, aprenda a respeitar o homem mau. E essa mulher de quem é? Essa mulher é minha. Era sua, agora é minha. Certa vez mais um bandido apareceu no povoado Pra matar o homem mau, ele veio contratado O homem mau falou pra ele, você veio me matar A madeira do caixão você já pode encomendar Então você veio me matar, não é? O delegado desse jeito conversaram Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? O meu nome é Justiça. Você está preso, o homem mau. Quem é você pra me prender, delegado? Fique sabendo que eu sou o homem mau, mau É, você era o homem mau Agora é defunto mau A justiça sempre vence, terminou aquela intriga O homem mau amanheceu com a boca cheia de formiga Lá na sua sepultura escreveram com desdém O homem mau morreu bem tarde, não faz falta pra ninguém O homem mau, 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 mau